Reta final para o Enem. Equilíbrio químico é o tema agora. Um processo está em equilíbrio químico quando uma determinada reação química acontece no sentido direto e no sentido inverso com a mesma velocidade. Isso implica que a concentração dos reagentes permanece constante. E a concentração dos produtos também permanece constante, embora as concentrações de reagentes e produtos normalmente não sejam iguais. Muitos equilíbrios químicos costumam ter predominância de produto ou de reagente. Isso está associado ao valor numérico da constante de equilíbrio. E quando um sistema está em equilíbrio, você pode perturbá-lo. Isto é, fazer alguma coisa que tira momentaneamente esse sistema do equilíbrio. E aí há um deslocamento de equilíbrio, ou no sentido dos produtos, ou no sentido dos reagentes, até restabelecer o equilíbrio. Isso nós chamamos de deslocamento de equilíbrio. É esse avanço da reação no sentido dos produtos, ou no sentido dos reagentes, para restabelecer o equilíbrio. E eu fiz aqui um resumo para você do que você precisa saber sobre o princípio de Le Chatelier, que rege os deslocamentos de equilíbrio. Existem seis perturbações. Cada perturbação pode provocar um deslocamento num determinado sentido. O aumento da concentração de um reagente ou produto vai deslocar no sentido de consumir, pelo menos em parte, esse participante que você colocou. A diminuição da concentração de um reagente ou produto provoca um deslocamento no sentido de produzir, de repor, pelo menos em parte, esse participante que você removeu, o que você tirou de lá, para diminuir sua concentração. Claro que decidir se o deslocamento é no sentido produto ou reagente vai depender de quem teve sua concentração aumentada ou diminuída. Então, essas duas causas têm essas duas consequências. Outras duas causas de deslocamento é o aumento mecânico da pressão. Isso é, imaginar que o sistema está dentro de um recipiente com um êmbolo e você empurra o êmbolo. Isso é um aumento mecânico de pressão. Ou você puxa o êmbolo. É uma diminuição mecânica da pressão. O aumento mecânico de pressão desloca sempre no sentido de menor volume gasoso, seja dos produtos ou dos reagentes. Isso aí tem que olhar os coeficientes estequiométricos. Já a diminuição mecânica da pressão faz com que haja deslocamento no sentido de maior volume gasoso. Alguns equilíbrios não têm lado de menor volume gasoso ou maior volume gasoso. E aí eles não são deslocáveis por variações de pressão. E as últimas duas causas, veja, aqui são duas causas que têm essas consequências. As duas últimas causas que têm consequências de deslocamento de equilíbrio são o aquecimento ou o resfriamento. O aquecimento sempre desloca no sentido endotérmico e o resfriamento sempre no sentido exotérmico. Agora, se o endotérmico é pra lá ou pra cá, o exotérmico é pra lá ou pra cá, você tem que olhar o sinal do ΔH, como a gente discutiu na aula de termoquímica. O sinal do ΔH sempre informa o que a reação direta é. Se o ΔH é positivo, a reação direta é endotérmica. Obviamente, a inversa, então, é exotérmica. Se o ΔH é negativo, inverte-se essa análise. Efeito sobre a constante de equilíbrio só tem modificação da temperatura. Então, nesses casos, a constante de equilíbrio muda. Nos demais casos, não muda. Então, toda pergunta de deslocamento de equilíbrio se resume em seis coisas e suas consequências. Agora, existe uma coisa que, um fator que não está no princípio de Le Chatelet, mas, geralmente, aparece junto em questões. É o catalisador. Catalisador, lembre-se, ele não desloca equilíbrio. Nem no sentido produto, nem no sentido reagente. Catalisador faz chegar mais velozmente ao equilíbrio. Leva menos tempo pra atingir o equilíbrio. Aqui temos uma questão emblemática sobre deslocamento de equilíbrio. Ela define uma palavra que vem do prefixo hipo, que quer dizer mais baixo, menor, abaixo de, e uma parte final que se reporta ao gás oxigênio. Então, oxigênio abaixo do normal. Ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Quer dizer, oxigenação deficiente. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, parará, parará, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. O que você sabe que acontece na altitude elevada? A pressão total do ar é menor, porque a pressão está vinculada à coluna de ar que está acima de você. Quando você sobe a montanha, tem uma coluna de ar menor sobre você, e a pressão ambiente, a pressão atmosférica, é menor. E sendo menor a pressão atmosférica, será menor a pressão parcial de todos os gases. Ou a concentração de todos os gases diminui na mesma proporção. Então você vai ter uma concentração menor de nitrogênio, de oxigênio, de argônio, etc. Nessas condições, que condições? Condições de altitudes elevadas. Ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, que ele está representando assim, em equilíbrio no sangue, conforme a relação papapá. Então, existe um equilíbrio, hemoglobina não oxigenada, mais oxigênio aquoso, formando hemoglobina oxigenada, que como você sabe, é aquilo que oxigena os tecidos do organismo. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ODA. Ou seja, ele está dizendo que, em altitudes elevadas, alguma causa tem como consequência diminuir a concentração disso. Ou seja, alguma causa faz com que esse equilíbrio se desloque para a esquerda. Ora, qual é a causa? A causa é a baixa concentração de oxigênio no ar. E, como eu disse, essa baixa concentração de oxigênio é porque a pressão de todo o ar diminuiu, e, portanto, a pressão de todos, a pressão parcial de todos os gases, quer dizer, a parte da pressão que se deve a cada gás, diminuiu. Consequentemente, isso se deve a uma queda da pressão parcial do oxigênio naquele ambiente. Todas as outras alternativas, elas são distratores, elas tentam desviar a sua ideia para outras coisas, mas não estão em consonância com aquilo que foi colocado no enunciado. Outro assunto importantíssimo referente a equilíbrio é pH. pH, talvez, todos os temas de equilíbrio que mais caem no Enem. O que você precisa, assim que é muito, muito, muito essencial de pH, é saber o seguinte. Se a concentração de H3O+, que é a mesma coisa que H+, é uma maneira mais sofisticada, mais culta de falar H+. Se a concentração de H+, numa solução aquosa, é 10 elevado a menos A mol por litro, significa que o pH é A. Ou seja, o pH é a potência de 10 com sinal trocado. Se a concentração de íons hidróxido é 10 a menos B mol por litro, o pOH é B. E a soma desses dois valores tem que dar 14 a 25 graus Celsius. O centro da escala de pH é o 7. O centro da escala de pH é o 7, nessa temperatura. E, falando em termos de pH, quando o pH é abaixo de 7, o meio é ácido. Acima de 7, meio básico. Quanto mais para baixo, mais ácido é. Quanto mais para cima, mais básico é. Lembre-se que quando o pH diminui, o pOH aumenta porque a soma dos dois dá 14. Então, por exemplo, quando o pH é zero, o pOH é 14 e vice-versa. Muito bem, esse é o panorama geral da parte de pH. Um exercício, uma questão emblemática do Enem sobre isso, dos últimos tempos, é essa aqui. Cinco indústrias de ramos diferentes que produzem coisas diferentes, têm processos diferentes, foram instaladas ao longo do curso de um rio. Quando a gente fala curso do rio, é o sentido no qual fluem as águas desse rio. O descarte dos efluentes. Efluentes são os líquidos despejados pelas indústrias. A palavra efluente quer dizer aquilo que flui para fora. Flui para fora da indústria. E vai ser despejado, nesse caso, no rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. Suas. Suas de quem? Do rio. Suas se refere aqui ao rio. O pH foi determinado em diferentes pontos desse rio, a 25 graus Celsius, e os resultados são apresentados no quadro. Então, você tem vários valores do pH. Ele mencionou cinco indústrias. E a primeira amostragem é antes da primeira indústria. Isto é, seguindo a direção de fluxo de água, ele foi antes da primeira indústria e fez uma amostragem. Depois, entre a primeira e a segunda, e assim sucessivamente, até a água tomada como amostragem após a última indústria. Ele quer saber o seguinte, a indústria que descarta um efluente com características básicas é. Aí você vai falar, como é que eu vou saber? Ele não me deu o pH do efluente? Ele me deu o pH do rio? Bom, aí entra em cena uma interpretação do que ele falou. Existe um sentido de fluxo da água. E ele disse que cinco indústrias foram instaladas ao longo do rio. E pela leitura da tabela, você vê que elas foram sequencialmente instaladas. Então, aqui você tem a água do rio antes da primeira indústria. Aqui você tem a água do rio entre a primeira e a segunda. E assim sucessivamente, até aqui onde você tem a água do rio após a quinta indústria. E aí ele deu valores na tabela que eu transcrevi aqui em vermelho. Ora, pH menor que 7, meio ácido. Então a água do rio já vinha com características levemente ácidas. Permaneceu com características ácidas após a primeira indústria. Aí o pH subiu, culpa da segunda indústria. E foi acima de 7. Significa que o meio deixou de ser ácido e passou a ser básico. Depois do descarte do efluente da 3, ele passou a ser neutro. Depois da 4, continuou neutro. E depois do efluente, despejado pela indústria 5, ficou levemente ácido de novo. Ora, a pergunta é, qual indústria descarta um efluente com características básicas? Ora, isso significa o seguinte, uma das indústrias fez o pH do rio, da água do rio, aumentar. Essa é aquela que descarta alguma coisa básica. Então veja, pá, pá, pá. Aqui a indústria 2 fez o pH de 5,5 subir para 7,5. Então é a única indústria que causou isso, fez o pH subir. Consequentemente, a segunda indústria é aquela que tem um efluente de características básicas. Bom, agora um assunto um pouco difícil, tá? Mas que eu preciso falar dele para você prestar a sua prova do ENEM. A palavra hidrólise na biologia, na orgânica e na bioquímica significa reação de quebra pela água. No entanto, quando a gente fala hidrólise salina ou hidrólise de sal, ou seja, quando tem esse adjetivo junto com esse substantivo, a expressão hidrólise salina não quer dizer quebra pela água, mas sim reação de um íon com a água. Seja um íon positivo, um cátion, seja um íon negativo, um ânion. Quando você joga um sal na água, NACL, KBR, NH4, NO3, etc. Primeiramente, os íons se separam, eles se dissociam, se desassociam, dissociação íon. A seguir, pode, escutou bem? Pode, pode acontecer do cátion ou do ânion reagir com a água. Essa reação do cátion ou do ânion do sal com a água se chama hidrólise salina. E ela é típica de cátions, íons positivos, provenientes de bases fracas e de ânions provenientes de ácidos fracos. Quando o cátion vem de uma base forte ou o ânion vem de um ácido forte, não acontece hidrólise. Então, a hidrólise salina pode envolver numa questão do Enem esses ânions, que são, talvez, os mais importantes. Não são os únicos. Mas carbonato, bicarbonato, acetato, cianeto são casos importantes de ânions, íons negativos, de ácidos fracos. E eles sofrem hidrólise salina. E nessa reação eles reagem com a água produzindo OH-. Pense em conservação da carga, tá? Quando é ânion, ele reagindo com a água libera OH-. Isso deixa o meio básico. Por outro lado, esses cátions, que são cátions importantes associados a bases fracas, eles tendem a sofrer hidrólise, isto é, reação com água, produzindo H+. Íons positivos, ao se hidrolisarem, geram H+, ou H3O+. Isso deixa o meio ácido. Isso, embora seja um tema um pouco complexo, tem caído com uma certa frequência no Enem. Vejamos um exemplo. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos. Eu já mencionei aqui na revisão o uso de óxido de cálcio e hidróxido de cálcio, mas agora essa questão vai falar do uso de um sal de cálcio, que é o carbonato de cálcio. Sendo mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio. Então, a calagem pode ser feita com óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, ou com calcário, carbonato de cálcio. E também tem nesse tal de calcário dolomítico, carbonato de magnésio, que é um composto similar, né? Magnésio e cálcio são da mesma família do grupo chamado alcalinos terrosos. Muito bem, então, processo de calagem, diminuição da acidez do solo. Está evidente, então, que esse calcário, diminuindo a acidez do solo, ele tem alguma característica, alguma propriedade que o faz ser básico, que o faz ser alcalino. Além de aumentarem o pH, aumentar o pH é diminuir a acidez, está ligado, mano? Esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Ok, então, quer dizer, o cálcio é importante, o magnésio é importante para o vegetal. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, isto é, deixam o solo menos ácido, eleva o pH. Pois, ora, carbonato, voltando à tela anterior, carbonato é um caso importante que sofre hidrólise, deixando o meio básico. Então, é um exemplo onde o ânion, o íon negativo, reage com a água. Não é uma questão fácil, é uma questão que envolve um conhecimento específico, mas esse conhecimento específico vale a pena ter para prestar o Enem. Aqui eu queria também destacar um composto muito, muito importante que se chama bicarbonato de sódio, que cai muito, não só no Enem, como nos vestibulares, e a solução à causa de bicarbonato de sódio, ela é básica. Muitos estudantes se enganam porque vem esse H aqui, mas o fato disso ser um ânion de ácido fraco faz com que por hidrólise salina deixe o meio básico. Beleza? Grande abraço para você, um ótimo estudo nessa sua preparação para o Enem.